Amigos, vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Edu Panze, você comentou o jogo do Atlético. O que justifica 12 jogos com 8 vitórias e 4 empates? O que justifica esse grande momento do Atlético, Edu? Serila, eu acho que o trabalho coletivo, né? Coletivamente o Atlético virou um time de futebol e que funciona. Pleno funcionamento, não só dos que iniciam, mas também dos que terminam a partida, né? E o tempo vai melhorando, porque no início da era Milito, havia uma crítica ao Atlético quanto ao segundo tempo dos jogos. O Atlético tinha uma queda nítida, física, o Milito em alguns momentos falando de queda anímica. Quando os jogadores saíam do banco e o time tinha uma queda de rendimento e não resolviam. Mas à medida que o tempo vai passando e que o Milito consegue um dia ou outro de trabalho, uma conversa ou outra, um vídeo a mais no dia a dia com os atletas, isso foi mudando, né? A característica física, por exemplo, no trabalho com o Filipão, o Atlético era um time que do meio pra frente era menos exigido fisicamente sem a bola, porque marcava com as linhas mais baixas, mais no campo de defesa. O Milito tem uma outra característica, é um time que sem a bola pressiona muito a saída do adversário, então os atacantes fisicamente têm um desgaste maior no jogo sem a bola também. Isso influencia, isso precisa fazer com que os atletas se acostumem, você precisa se acostumar com esse tipo de jogo. O trabalho físico do dia a dia, ele também é diferente e os jogadores precisam se ambientar a isso. E aos poucos isso foi acontecendo e de jogos pra cá, o segundo tempo do Atlético tem sido melhor que o do adversário. Se o Atlético já era superior na primeira etapa e tinha problemas na segunda etapa, de quatro jogos pra cá, ele segue superior no primeiro tempo à exeção do jogo contra o Fluminense. Aliás, foi um jogo muito igual contra o Fluminense no primeiro tempo, só que o Fluminense foi mais eficaz, né? Acabou fazendo o seu gol. Mas se você segue fazendo o jogo superior ou equilibrado no primeiro tempo e a partir de então passa a ser melhor também na segunda etapa, as vitórias vêm de maneira mais natural e foi o que aconteceu contra o Rosário Central, o Atlético dominante os dois tempos e à medida que o Milito foi sentindo a parte física caindo, a intensidade diminuindo, ele recorre ao banco, algo que tem acontecido e o banco resolve, né? Jogada do Alisson com o Paulinho pela direita, o Paulinho numa função diferente da que ele fez no início, jogou mais como centroavante enquanto o Hulk estava em campo. Quando sai o Hulk, o Paulinho vai fazer a função que o Hulk vinha fazendo e o centroavante vira o Vargas. Então o Paulinho sai mais da área, vai para a direita, tabela com o Alisson, o Alisson faz o cruzamento, o Vargas, não sei se meio sem querer, né? Dá aquela escorada e o Paulinho já aparece na área para escorar e para fazer o gol do Atlético que já poderia ter acontecido no primeiro tempo, o Atlético poderia ter vencido esse jogo por dois, três gols. Então acho que essa sequência, ela diz muito sobre a parte coletiva que está potencializando a parte individual de muitos atletas. Natália, me chama a atenção nesse começo, ainda assim, começo de trabalho do Atlético que agora o Milito está encontrando ali um time titular com algumas poucas alterações a cada jogo. Ontem, por exemplo, o Fuch jogou, o Fuch já havia sido titular anteriormente no começo de trabalho, o Jemerson vinha jogando, o restante do time tem mexido um pouco o time que começa. Mas a turma que está entrando, a turma que está participando a partir de 15, 20 minutos do segundo tempo tem aparecido como decisiva nos jogos recentes, né? O Edu citou o Alisson, no anterior foi o Vargas. Está todo mundo jogando bem, né? Eu acho que essa é a grande notícia. É, está todo mundo jogando bem e o entendimento também das ideias do treinador à medida que você tem mais tempo para treinar, você tem mais convívio, é mais fácil para todo mundo assimilar, não só aqueles que jogam por mais tempo. Inclusive esse era também um problema que por vezes o Atlético tinha e que contribuía para a queda por vezes no segundo tempo. Além da parte física, quem vinha do banco às vezes não tinha o entendimento total do que estava acontecendo, tinha menos minutos com o treinador, agora está todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Isso significa que o Atlético deva mudar a sua base titular? Para mim não. O que o Milito tem escalado é o que o Atlético tem de melhor. Mesmo quando ele faz essa alteração na zaga, entre o Fuch ou entre o Jemerson, acho que é muito por característica e depende muito do jogo. Se você precisa de mais velocidade, você pode optar pelo Jemerson. Se você precisa de ainda mais qualidade na saída de bola, você pode optar pelo Fuchs, que tem uma bola longa, é um bom passador. Mas com os dois o Atlético tem ganhos dentro de uma linha defensiva que está muito estabelecida com o Saravia e também com o Batalha. O Fuchs, mesmo quando joga, tem jogado pelo lado esquerdo, então as outras duas posições não se alternam. E daí para frente é o que o Atlético tem de melhor. E aí você tem outros jogadores com características distintas. Por exemplo, o Alisson é um cara do drible, do um contra um, da linha de fundo, como é o lance da jogada que origina o gol do Paulinho. Você tem o Vargas, que é um cara de mais presença diária, mas com movimentação, o que também é importante para não se perder a característica do que faz o Hulk com o Paulinho, de muita alternância, caindo pelos lados, aparecendo dentro da área. Então você tem jogadores com características complementares para você não deixar com que o nível do time caia. O Igor Gomes ontem, por exemplo, entrou acelerando mais o passe, o Zarate estava com um pouco mais de dificuldade para fazer isso. E o Atlético precisa de todos eles para brigar nas cabeças em todas as competições. Vamos falar um pouco do Cruzeiro contra a equipe do Alianza. O Cruzeiro ontem somando três pontos, vencendo um jogo nessa Copa Sul-Americana pela primeira vez. Natália, qual a notícia do Cruzeiro? Qual o principal destaque do Cruzeiro? Que ontem não passou dificuldades contra esse Alianza. Me recordo que no jogo do turno, o Cruzeiro abriu esses 3x0, que ontem ele concluiu sem tomar gol. E foi, no segundo tempo, um desastre completo. Mas naquele cenário era um Cruzeiro. Dias após a perda do título estadual, começando o trabalho do Seabra. O que mudou daquele começo de abril para o Cruzeiro que se apresentou ontem? Mudou que agora o time tem mais entendimento do trabalho do seu treinador. Vale pelo que eu falava no rival, né? O tempo vai passando, você tem mais tempo de treinamento. Por exemplo, o Cruzeiro não jogou contra o Internacional. Então, teve um bom tempo do jogo contra o Vitória até a partida contra o Alianza, para poder treinar, para poder descansar. Foi um Cruzeiro que mostrou uma marcação muito boa no campo do adversário. Eu acho que isso já é uma característica do trabalho do Seabra. Um Cruzeiro que adianta mais as suas linhas, que tenta roubar a bola mais próximo do gol do adversário. Até porque no meio campo você tem basicamente só o Matheus Pereira com característica mesmo de criação, né? Então, se você já rouba a bola mais próxima do gol adversário, é mais fácil para você acionar os seus atacantes e os outros meias, no caso o Onda e o Barreal, que é um cara de mais dinamismo, né? Cruzeiro ganhou também com ele na bola parada, cobrou alguns escanteios. Está precisando calibrar um pouquinho o pé, mas eu acho que o Barreal é uma boa notícia. Então, eu acho que do Cruzeiro, de lá para cá, o trabalho do treinador está mais encaixado, o time emocionalmente está mais estável, a saída do Rafael Cabral, a chegada de um novo técnico, a mudança também na SAF, que acho que deu um ânimo a mais. E é preciso dizer também que parece que o Seabra vai encontrando uma equipe titular. Para mim, tem um ponto de interrogação no setor ofensivo, que o Dineno, para mim, é titular, mas acho que essa configuração de meio campo vai mudar de adversário para adversário, vai existir jogos em que o Cruzeiro precisará de mais marcação. Mas eu gosto dessa função, desse meio campo, que tem o Lucas Silva, com uma capacidade maior de participar do jogo com a bola. Porque eu acho que aí você explora o que ele tem de melhor e o Barreal ajudou muito também. Edu, o que mudou já nesse Cruzeiro e o que você ainda enxerga como respostas necessárias quando tem um Cruzeiro vencendo a Alianza sem dificuldades por 3x0? Eu acho que há uma mudança de postura da equipe, de entrega em campo. A parte mental, ela colabora muito, porque o início de trabalho do Seabra, ele estava envolto à saída de técnico, à quebra de trabalho, à perda de título para o maior rival no campeonato estadual. Isso tudo mexe com a cabeça do grupo, mexe no aspecto mental da equipe. E essa parada, né? Esse prazo que o Cruzeiro teve, com o jogo adiado, a semana de Copa do Brasil, isso acabou fazendo bem, porque não teve jogo. Cruzeiro não perdeu, não ganhou, mas ficou trabalhando, esqueceu um pouco desse momento turbulento pelo qual passa ou passava. Veio nisso tudo a troca de comando, a saída do Ronaldo, a chegada do Pedro Lourenço. Isso também mexe no aspecto anímico e mental. É uma nova fase. Talvez aquela carga negativa que vinha com o Ronaldo, ela, do mesmo jeito que desaparece com o torcedor, ela desaparece no grupo também, porque é como se fosse o ano novo, né? Você está começando uma vida nova. Eu acho que isso tudo influencia. Mas a gente tem que colocar na balança também a fragilidade do adversário, né? O time da Orleans é ruim pra caramba. E o Cruzeiro pegou um adversário ruim e meteu 3x0. Poderia ter feito 4x5. Isso é uma ótima notícia. O que não tinha feito no turno, né? Há algumas semanas ele pegou esse mesmo time ruim, justamente nesse momento que eu estava falando, né? De perda de título, um ambiente carregado, negativo, vai lá e cede um empate de um 3x0 pra um 3x3. Um segundo tempo de chorar do Cruzeiro, com falha de goleiro e tudo mais. Então eu acho que esse aspecto anímico e postura em campo diz muito. E o Cruzeiro precisa de tranquilidade. E a tranquilidade, ela vem com resultados. E o Cruzeiro conseguiu um ótimo resultado. E a gente precisa lembrar, Cirilo, que o início de Brasileiro do Cruzeiro é muito bom. O Cruzeiro tem um início de Campeonato Brasileiro bom. Vem aí um jogo que eu acho acessível contra o Atlético Goianiense, ainda que seja fora de casa. É um jogo que dá pro Cruzeiro buscar 3 pontos, se manter na parte de cima da tabela, que é fundamental. O quanto mais o Cruzeiro conseguir ficar na parte de cima da tabela até a próxima janela, quando há promessa de investimento, é a melhor notícia possível pro torcedor. Se o Cruzeiro se mantiver ali, entre os 10 primeiros, próximo do pelotão dos 6, com esse time, e vem uma janela pra contratação, a notícia é muito boa. Sem dúvida.